Bom dia, Matheus. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Seja bem-vindo à minha casa. Então, Matheus, o que você está achando dessa adaptação à nova casa? Muito bem adaptado. Na verdade, melhor impossível aqui. Fui muito bem recebido pela cidade, por todos os torcedores do Joinville. Então, acima das minhas expectativas, não só em questão da cidade, como questão do dia a dia, do trabalho, da minha casa. Então, estou muito bem adaptado e muito feliz aqui. O que você achou de mais diferente entre Curitiba e Joinville? A chuva, né? Aqui, praticamente todo dia, a gente ou está treinando com chuva, ou estou indo para o CT com chuva. Mas são cidades muito parecidas, assim. Claro, um pouquinho cada um tem as suas características, mas é uma cidade acolhedora, com boa estrutura para se morar, para se viver. Então, estou muito feliz em estar morando aqui em Joinville também. Bora tomar um café junto? Vamos lá? Andar aqui, ainda não sei, né? E daí eu quis fazer um churrasco com todos do clube. Só que acho que foi no dia errado, porque caiu um tempo oral. Todos os carros começaram a... A lagoa, a rua, todos os carros praticamente já estava água pela metade dos carros. Então, eu até brinquei com eles que eu fiz no dia certo o churrasco, porque o que eu economizei de carne durou uma meia hora o churrasco e todo mundo já teve que ir embora. Normalmente, eu procuro acordar cedo, vir tomar café da manhã aqui. Estou morando sozinho, como eu falei, minha esposa nem sempre está comigo. E homem preparar café em casa sabe como é que é. Então, eu procuro sempre vir aqui na padaria de manhã, tomar um café. E daí, depende. Essa semana a gente treinou muito por dois períodos, né? Então, eu acordava, já ia para o CT. Quando normalmente eu mais treino à tarde. Pela manhã, eu costumo analisar algum jogo ou analisar algum treinamento nosso, porque os nossos treinos a gente está filmando, né? Para eu estar... Ter conclusões não só em cima no momento do treino, mas depois analisando em vídeo também. Então, eu sempre estou me preocupando em procurar desenvolver a equipe da melhor forma possível. A recepção está sendo ótima. Acima das expectativas, na verdade. O torcedor está sempre nos apoiando, está sempre... Neste primeiro momento, eles estão entendendo a importância que eles têm para o Joinville. Porque o Joinville não vai conquistar nada sem eles. E o maior patrimônio de um clube de futebol é o torcedor. Então, o torcedor está nos apoiando neste momento. E isso gera mais responsabilidade para nós apresentarmos para eles um resultado positivo na nossa estreia aqui dentro de casa, no domingo contra o Ipiranga. É... 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 óbvio que a gente nunca pode estar acomodados, sempre tem que buscar algo mais, sempre tem que estar buscando uma evolução. Essa semana é com a chegada de mais sete atletas também, atletas que estão chegando que a gente já conhecia, mas também que passam a integrar todo o elenco. Então é todo dia que a gente vai buscando passar o conhecimento e aquilo que a gente quer que seja aplicado dentro de campo. Nesse estádio aqui, fiquei muito impressionado por todas as condições que dá. Primeiro tem um campo que dá em excelência, que dá todas as condições para a gente buscar um bom futebol. E a torcida é o algo a mais que a gente pode fazer dentro de campo. A gente sabe da nossa responsabilidade em buscar esse resultado a todo momento durante a partida e com o apoio e a ajuda do nosso torcedor isso tende a ficar mais fácil. Então a gente conta muito com o apoio deles e a gente sabe da nossa responsabilidade também de ter o apoio deles e dentro de campo mostrar o nosso rendimento e buscar esses três pontos sempre em todas as partidas, principalmente jogando dentro de campo. Conto com o apoio do nosso torcedor. Espero este domingo a gente fazer um bom pontapé inicial na Série C com a arena lotada e com a nossa torcida cantando do início ao fim. Acredito muito nessa torcida e acredito muito que a gente tenha ao lado deles um resultado positivo aqui neste início de competição. Abraço e o Jack. Abraço e o Jack. Abraço e o Jack. Abraço. Abraço. Abraço e o Jack. E aí Abraço. E aí